Amém. 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 Maria era in procinto di partorire e Giuseppe cercava per lei un posto sicuro. Caminarono a longo, mas não era um lugar para eles, ninguém os queria. Tentaram também em albergo, mas também ali para eles não era um lugar. Forse ninguém voleva o fastidio de um parto em casa, ninguém sabe por quê, mas não foi com passão por uma situação tão difícil. Assim, Giuseppe lhe levou fora do país para procurar o reparo. A neve é como uma capana. A neve é que freddo, mas quanta neve, quanta! Um pouco se riscalderão que asino e que bue. Maria divinamente afranta, o campanile escocca, a mezzanotra santa. Música em uma cidade qualquer por uma cidade um pouco sonada um pastor torna a casa o pastor guarda avante e por um faddo stringe os dentes já se imagina o restaurante depois um dia de trabalho mas na água cê algo que o abraça e a um tratamento uma voz na cabeça em esta noite como tantas este mundo cambia rota nasce a Deus bambino em uma grota a um tratamento que o lugar se riempie de pessoas todos vão a aquela grota como se fosse a um altar e Giuseppe não entende como a empresa leggera que accareça l'anima e em um bambino em esta lenta cidade da pobre da gente e também tu não é nada mas o teu amor resterá por sempre em uma noite como tante em uma cidade qualunque c'e que agora torna a casa e que aspeta em uma chiesa c'e qualcuno que usa ancora a violência e que cerca ormai deluso uma esperança mas tu vieni e prova ancora a cambiare questa rota nasci qui bambino in questa grotta como peça leggera que accareça l'anima vieni indiviso em esta piccola cidade cada um é agente e anche tu não é niente mas o teu amor a libera como preza leggera que accareça l'anima vieni vieni bambino in esta piccola città tra la pobre e la gente e anche tu não é niente mas o teu amor ele será e sempre than no Oro, incenso e mirra, i doni dei remogi. La tradizione ci dice che l'oro rappresenta la regalità di Gesù, l'incenso e il sacerdozio e la mirra sarebbe il segno profetico della sua passione. Questi strani doni dei magi sono stati anche presentati come tre prodotti di medicina, prodotti dalla natura, che fin dall'antichità sono considerati tra i più forti rimedi curativi. L'oro rappresentato dal colore aureo della curcuma, l'incenso estratto dalla pianta della bosuelia e la mirra, una pianta tipica della Mesopotamia. Paragoneremo ora le tre piante curative con alcune parole, a loro volta curative, che ci sono state offerte dal Santo Padre, Papa Francesco. Incenso, incenso, deriva dalla bosuelia, primo rimedio delicato, usato per le infiammazioni. La paragoniamo alla parola permesso del Santo Padre, perché è la prima cura anch'essa delicata di un equilibrio che si è rotto all'interno della persona e tra le persone. Mirra, una pianta dei paesi orientali profumata, usata per la sepoltura dei corpi, ma soprattutto contro il dolore. La paragoniamo alla parola grazie di Papa Francesco, perché esprime umiltà, cancellando tanti dolori e incomprensioni. Oro, ovvero la curcuma, si dice che curi le malattie croniche profonde del corpo umano, anche gravi. La paragoniamo alla parola scusa di Papa Francesco, perché è in grado di curare i mali profondi dell'anima. La paragoniamo alla parola. La paragoniamo alla parola. La paragoniamo alla parola. Grazie a tutti. 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 Inscreva-se. 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 Inscreva-se.